A Denor Tite está revoltado e velho e triste de porque não vieram ofertas de clubes europeus para ele nesta janela de transferências e Mbappé diz que não sai do Paris Saint-Germain nesta próxima temporada. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso logo depois da vinheta. É uma máquina para assinar uma obra de arte na vida, meu amigo. Sim, Romero. Fala, meus perritos, beleza? Sou o Eduardo. Eu sou o Charles Bronson. Charles Bronson, olha esse aí. E baitas filmes. Olha, esse aí é bom mesmo. Exato. E o Steven Seagull naquela fase também que ele matava a gente era bom demais, hein? Ele ainda mata a gente. É bom demais, bom demais. Véi e gordo. Véi e gordo. Mas nesse vídeo a gente vai conversar sobre a Denor Tite. Tá triste o Tite, né? Porque ele vive em uma realidade, ele tá no multiverso da loucura. Exato. E Mbappé, né? Vamos falar sobre essas duas notícias. Mas... Mas antes eu quero te convidar para conhecer a Poder Esportes... Poder! Steven Seagull. Qual que é? Você lembra do Stoker? Ainda não? Eu sei. Fala. Então fala. Experimente a sensação de vencer. Não, emoção. Você errou. A emoção é uma sensação gostosa. Exato. Experimente a emoção de vencer com a Poder Esportes, tá? É um site de apostas para maiores de 18 anos. Mas eu posso perder também? Pode. Ou e vai. Você vai apostar, você não vai ganhar. Você vai perder, vai ganhar. Sim. É assim. Faz parte do jogo. Perder e ganhar. Bet é assim. É red, red, red. Green. Green. Outra green. Green, 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 green. Se fosse assim... É, filho. Você acha que a gente tá aqui trabalhando? Exato. Não, eu tava lá. Exato. Perder e ganhar faz parte. Aí que você tem que ter a gestão da sua banca. Exato. Vai estudar também se você quer brincar bastante. Porque eu levo com uma brincadeira. Sim, mas não fica estudando o tempo inteiro. Não, mas tem gente que estuda. Eu levo com uma brincadeira. De vez eu comprar um jogo, por exemplo. De vez eu comprar um Fifinha. Eu pego o dinheiro e boto lá. Porque pra mim fica muito mais emocionante o jogo. Eu vejo cada jogo merda. O coração palpitano. O que você vê? Você vê? Você vê Cincinnati e White Caps. Ah, e Vancouver e White Caps. Da melhor. Você vê cada jogo merda aí, ele fica sensacional. Porque você fica, meu Deus do céu. Sai um escanteio aí. E os caras não fazem. Eita, bom demais. Mas enfim, conheça. Clica no primeiro link da descrição, tá certo? E além de tudo isso, todos os dias lá no Insta deles, eles soltam um token de 20 reais gratuito para os seguidores. Mas você tem que ser rápido pra poder resgatar o token, tá? Todo dia. E dúvidas, pode mandar que eles respondem. É tudo certinho. Fica tranquilo, tá certo? Tira suas dúvidas também. Não vai simplesmente na emoção. Tira suas dúvidas, beleza? Link na descrição e conheça lá. Vamos conversar aqui sobre o primeiro Tite ou o Mbappé. Tite ou o Mbappé. Vamos falar do Tite primeiro. Eu não sei o que ele tava achando da vida. Eu não sei qual que é a autoestima que tá dentro daquele corpo daquele jovem rapaz velho. Porque, pô... Buzina a corna. Tão protestando que Tite não foi pra Europa. O Tite fez umas... As duas Copas do Mbappé. As duas Copas do mundo que ele esteve à frente do Brasil. O Brasil foi eliminado das duas vezes nas quartas de final, jogando bem contra a Bélgica. Ah, mas ganhou 77 mil jogos e perdeu apenas os que não podiam. E não tomou gols e tal. Beleza, tá bom. Ele fez um time coeso, mas põe na balança que é a seleção brasileira. Você não tá na Noruega. Ah, fez um baita trabalho. É. Ele fez uma baita eliminatória com a Noruega e levou a Noruega pras quartas de final da Euro. Não é isso. Então, assim, pesa também. Lógico que ninguém tá falando. Foi um trabalho horroroso. Não. Um trabalho, mas nada que credenciasse ele achar que ele poderia pegar, sei lá, um Chelsea. Que era o sonho dele, o Chelsea. Sei lá, tipo... Eu não acho nem que ele... Um Brighton da vida ia atrás dele, mano. É, então. Pois é. Então, assim, ele não quis assumir nem que fosse de segunda prateleira. Entenda, a segunda prateleira hoje não é o tamanho do clube, tipo o PSV da Holanda. Não. O PSV da Holanda é um clube muito grande. Só que hoje ele é de segunda prateleira financeira, tá? Porque eu fiz outro dia lá os clubes pequenos, lá no Gold. Inclusive tem vídeo todo dia lá. Vai lá, o link tá aqui na descrição. E os caras... Ah, chamou o PSV de pequeno. Falei, não, nobre gafanhoto. No começo eu falo, é time que hoje não tem o mesmo potencial de antes. Não é porque ele é pequeno, é porque hoje... Não tem o mesmo potencial que antes. Agora tá tentando aí voltar às grandes glórias do país. Exato. Mas hoje ele é visto como um time de menor expressão. Não é isso. Até o Santos, gente, pelo amor de Deus. O Santos é um time pequeno. Não. Mas hoje é um time de menor expressão pelo tudo que tá acontecendo. É assim, é cíclico. Enfim. Ele esperava o Chelsea, um PSG da vida. Não vieram nenhum. Não veio um Cagliari. E aí ele esperava uma oferta de algum time de segunda prateleira. Valência, Roma, Alas, West, Anaston Villa. Tem uns cocôs lá do francesão. É. Um lã. Não, não veio. Né? Não veio. Um ajaceou. Nossa, o ajaceou já é pequeno, né? Aí complica. Mas assim, nem de clubes pequenos vieram. Veio uma oferta, não foi revelada de maior que o Cagliari. Acho que tinha outra, eu não lembro, mas tudo bem. Mas nem eles. Nem eles. Mas enfim, ninguém veio atrás do Tite. Ele ficou desgostoso. E agora ele cogita treinar um clube no futebol árabe. Nossa, porque o projeto vai ser muito bom. Eu já treino o Tite, Bilal. Eu vou, agora o projeto, o projeto me encanta. É. Lógico, o projeto. Então, todos os caras indo grandão indo pra lá. Quem sabe ele, vou mandar um Cristiano Ronaldo. É. Né? Ou um Neymar. Exato. Pode ser, né? O Albilau aí. Mas é por isso, cara. Então, aqui. É complicado? É complicado. Mas na hora do embate, ele perdeu pra Bélgica e pra Croácia. Eu queria apresentar o Jornal Nacional. É igual o Tite. Sim. Não veio oferta. Boa noite. E agora? Não veio oferta. Você tá triste? Eu vou virar o Stênio Garcia. Isso. Stênio Garcia com harmonização facial. Virou o Dedé Santana. O Tite. Ah, eu falo que parece a Monja Cone. Monja Cone, parece. Parece. Tadinho. O cara tem 91 anos, gente. Deixa ele ser velho. Ah, mas a cara ficou mais inflada, mais bonita que aquela murcha que tava antes. Tá bom. Tá bom. Seja feliz, Stênio Garcia. E tira foto pelado no espelho com a sua esposa. Exato. Tranquilo e sai. Mas, cara, com relação ao Tite, vou esperar o quê? Ele, na hora do vamos ver... Peidou na farofa. Peidou na farofa. E o que se esperava é que caso o Brasil fosse muito bem na Copa, e ser muito bem na Copa com o Brasil é semifinal, terceiro lugar, pelo menos... Eu já acho que seria até difícil. Já seria difícil. Eu não gosto de brasileiro. É complicado, cara. É complicado. Treinador brasileiro tem muita dificuldade no futebol europeu, sim. Tem. Porque o futebol daqui é visto como um passo atrás. O argentino não é, porque os caras da Argentina vão pra lá e mostram alguma coisa. O mesmo, por exemplo, o Bielsa. O Bielsa foi treinar o Leeds na segunda divisão. O Tite quer pegar o Leeds na segunda divisão? Inclusive caiu. Quer pegar? Pra falar, olha, vou consumir o projeto aqui. Se ele quer, ele poderia pegar aí, engalgando aí... Espaço, é. Pegando cancha na Europa também. Se você não quer isso, se você já quer de cara um Chelsea, um PSG, meu irmão, não vai acontecer. Exato. Você tem que saber onde está o seu lugar ali. Exato. Não quer dizer que é um péssimo técnico, muita gente trata, não. Mas que ele não se provou, não tinha que se provar que era a Copa do Mundo. Fim, fim de história. Agora, com relação ao Mbappé... O Mbappé saiu toda janela, ele dá um jeitinho de sair Real Madrid, que era o Mbappé, vai sair, vai... Mas ele já avisou que não vai pegar aquela cláusula de renovar, estender por mais um ano. Ele já avisou. A gente vai entrar nesse pôr menor aí. Eu fiz um vídeo recentemente, saí aqui no Futirinhos, inclusive, falando sobre justamente essa eventual transferência do Mbappé. O contrato dele e tal. Bom, partindo daquele princípio, o Mbappé, ele tem como direito exclusivo, porque geralmente num contrato isso é feito de duas pontas. Ou o clube, ou o jogador exerce essa cláusula. Ou o PSG, quando foi dar os poderes pro Mbappé, que não tinham, né, gente? Não existiam. Porque ele tava pra sair, então os caras abaixaram as calças e fizeram o que ele quis. Então o contrato foi moldado no que o Mbappé achava interessante pra ele naquele momento. Então eles fizeram, deram dois anos de contrato, com a possibilidade de renovação por mais um, a exclusividade do Mbappé escolher. Não tem aquela automática, tem que estender. Não. Tipo do Neymar, acho que foi, não foi? Não, ou o clube ou o jogador podia fazer. O PSG não queria, o jogador quis, foi lá e fez. Pronto. Então, deram essa coisa pro Mbappé. O Mbappé já tinha avisado no ano passado, lá em setembro de 22, que não exerceria essa cláusula. E agora ele entregou uma carta simplesmente ratificando essa vontade. E o PSG falou assim, nossa, estou surpreso. Como você faz isso comigo? Então, que segundo o Lequipe, o PSG falou, ou renova o contrato. Ou vai ser vendido agora. Ou vai ser vendido agora pra gente sair de graça agora. O Mbappé foi até... Não, 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 não. Fico aqui agora, ele falou. Foi até a imprensa e falou assim, é mentira. Estou muito feliz no PSG e não vou sair na próxima temporada. Mas daí eu acho que o Mbappé, muitas vezes eu já falei que ele é um babaca. Mas nessa aqui ele tá na dele. Tá na dele. Foi, tá fazendo tudo que foi prometido. Fez, tá fazendo, cumprindo o papel dele aí no contrato. Tá fazendo aí, falou que vai ficar até o fim. Foi em 2024. Só que ele não vai querer estender. Apenas isso. E o PSG agora vai querer perder dinheiro? Não vai. Vai querer vender ele agora. E quem que vai querer pagar sabendo que vai sair de graça? Não vai pagar. Exato. Então, exatamente. Agora fica a critério do Mbappé. Se ele ficar aí, o PSG não vai querer encostar um jogador que é muito importante. Ficou de mãos atadas. E eu não vou ocupar o Mbappé aqui não, cara. Ele fez lá a vontade dele. Eu até falei no vídeo. Falei, o PSG se mostrou um clube que joga contra ele mesmo. E ele sabia que o Mbappé tem o sonho de jogar no Real Madrid também. Sempre soube. E o Mbappé saindo esse ano ou saindo ano que vem, ele vai ter um ano a mais só. E ele é muito novo. Ele vai ter 25 anos para o PSG. A gente falou na época, vai sair novinho ainda. Pois é. Pois é. Os caras estavam cogitando comprar o Harry Kane, já não estão mais. E se eles forem perder dinheiro, não duvido nada. Já que eu vou perder, encosta. Encosta. Não duvido que dinheiro lá, já que vai para o farelo mesmo, encosta. Bom, é isso, tá? Mas eu acredito que o Mbappé não vai sair. Eu acho que vai ser muito difícil. Ele diz que fica. Ele diz que fica. Eu não acho também que o Real Madrid chegaria para pôr dinheiro, nem nada. É, o Real Madrid tentou 200 milhões de dinheiro da outra vez. O PSG falando que aceita 180 agora, mas eu acho, cara, que vai chegar aí umas de 120. Talvez agora seja na hora do orgulho. Ah, você não quis aquela hora aqui? Então eu vou pegar ele de graça. Vocês fizeram de tudo para ele não vir naquele momento? Agora eu vou esperar, porque o meu time está da horinha já. E aí tem sempre a pergunta. Ah, mas e se quiserem vender, o PSG quiser vender ele para outro time? Tipo o Chelsea, vai lá. Olha, eu pago 180 milhões. Só que aí o jogador fala assim, eu não quero sair. Eu não quero jogar no Chelsea. Eu não quero, hein? E aí o clube não pode vender, porque a palavra do jogador faz parte. Eu quero partir do meu contrato aqui. Exato. É assim que funciona, cara. Eu não acredito que ele iria para um Chelsea mesmo pagando a multa. É, não tem multa, né? É pagando o que o PSG exige. Se pedir três reais para o Chelsea, ele fala, não, eu não quero, mano. Eu quero ficar aqui. Pois é. Ele quer ir para o Real Madrid. É, e aí a gente tem que entender que é uma conversa de três pontos. Só que lá já tem o sete agora, hein? Tem o sete. E aí? É o nosso menino. É o nosso menino mesmo. E o onze é o Rodrigo. Já deram as camisas para os caras. Agora a nove está vaga. Né? A nove está vaga. Quem será que vai vestir a camisa? Ah, não sei não, hein? Se eles não passam o Vinícius Júnior para frente. Será? Você acha que o Real Madrid vem depois de Júnior? Tudo pano de fundo. O racismo na Espanha. Mas o Mbappé que é negro também erra. Mas quem está sofrendo agora? Porque tem outros negros no Real Madrid também. Sim. Mas o Alvo é um. Sim. Bom, quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários. Faz o cocô que é muito importante. Assista os outros vídeos que ficam aqui nos cards. Pelo amor de Deus. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!